Brasília anda nervosa, e o motivo da atenção chama-se Eduardo Cunha. Vários deputados, ministros e até mesmo o presidente da República, Michel Temer, estão preocupadíssimos com uma possível delação de Cunha. Durante anos, ele foi um grande arrecadador de recursos para diversas campanhas diferentes. Em política, como vocês sabem, isso significa transitar na promiscuidade que existe entre o público e o privado. Para piorar, Cunha é uma daquelas pessoas organizadas que guarda de cabeça datas, reuniões e principalmente cifras. Antes de ser preso, ele vem escrevendo um livro sobre sua experiência para aprovação do impeachment. Muitos detalhes de uma possível delação já estão até escritos ali por Cunha. A questão agora é saber quando ele vai fazer isso. Vai demorar um tempo até que a ficha caia. O cara chega na cadeia se dizendo inocente. Depois ele vai percebendo, aos poucos, a real situação em que se encontra. Vamos ver agora quanto leva para Cunha chegar à conclusão de que a delação é, de fato, a sua melhor saída. Música Música